Na Band FM, quem ama não esquece. O que fazer quando você viu seu sonho desmoronando bem diante dos seus olhos? Como ter forças para se reerguer? Depois de sofrer uma decepção tão grande. Eu ainda não descobri. E vim aqui na Band FM contar minha história. Para ver se alguém tem um bom conselho para me ajudar a superar tudo isso. Quando eu tinha 20 anos, eu conheci o Paulo. Ele, desde o começo, se mostrou um verdadeiro príncipe. Me tratava super bem, me enchia de carinho, sempre fez questão de falar como eu era especial. Posso dizer que eu era uma mulher muito sortuda, porque enquanto eu via tanto homem aí errado, que traía, que tratava mal, nem ligava para as namoradas, o meu era um encanto. É, eu admirava o Paulo em vários sentidos. Mas, mais ainda porque ele era honesto e muito trabalhador. O Paulo tinha sido abandonado pelo pai e vivia sozinho com a mãe. Era ele quem sustentava a casa toda. Sabe, Joana, eu queria muito te levar para jantar hoje. Queria te levar para a gente fazer um programinha a dois. Algo diferente, mas... Esse mês eu estou... eu estou muito duro. Você se incomoda da gente ficar em casa nesse fim de semana para não gastar e... Não, meu amor, claro que não. A única coisa que importa é estar do seu lado, só isso. Puxa, obrigado, minha linda. Olha aqui, para compensar, eu vou para a cozinha. Eu vou fazer uma jantinha bem gostosa para nós dois. Quero que você fique descansando, tá? Eu vou lá preparar alguma coisa para nós. Deixa comigo hoje, tá bom? Não era só aquele fim de semana, né? A grande maioria das vezes ele estava mesmo sem grana e a gente acabava ficando em casa com a minha sogra. Eu não ligava, não. Claro que eu gostava de sair, mas eu também ganhava pouco e eu entendia muito bem a situação. A gente adorava ficar fazendo planos, imaginando como seria o nosso futuro. Eu sonhava muito com o casamento de princesa e ele sempre dizia que eu teria sim, do jeitinho que eu imaginava. Só que, como eu disse, nenhum de nós ganhava bem, né? E os dois tinham muitas responsabilidades. O que eu podia era ir juntando o pouquinho que fosse, sabe? Todo mês eu tirava uma quantia mínima e aí eu separava. Era a poupança do casamento. Enquanto isso, a gente ia vivendo, levando a vida, tendo bons, maus momentos também. Depois de cinco anos juntos, a situação ainda era muito difícil, muito mesmo. Mas mesmo assim, resolvemos noivar. É, a gente ainda nem tinha planos para o casamento, mas era uma forma de reafirmar todo o amor que a gente tinha. Teve um almoço simples para as nossas famílias e ele me deu uma aliança de ouro. Eu sabia que devia ter sido um baita esforço para ele comprar aquilo, mas eu amei tanto. Eu passava o dia assim, olhando, sabe? Minha mão com aquela aliança dourada, só sonhando no dia em que ela iria para a minha mão esquerda. No dia do nosso casamento. Eu e o Paulo passamos por, nossa, tanta coisa juntos. Perda de emprego, falta de grana, doença. E até a perda da minha avó, que era como uma mãe para mim. A gente sempre esteve um ao lado do outro. Eu nunca tive dúvidas de que ele era o amor da minha vida. Nunca. Joana, eu sei do seu sonho de se casar na igreja, uma cerimônia bonita, uma festa depois, mas... Você sabe como tudo isso é caro, né? Já faz seis anos que você junta dinheiro e eu... Eu praticamente nem consigo ajudar. Ah, Paulo, para, vai, não tem problema nenhum. Eu sei que para você é mais complicado, eu entendo isso. Eu sei que você sustenta a casa sozinho, tem muita conta para pagar. Aliás, você tem mais conta do que eu, né? Pois é, mas... Você sabe, eu me sinto mal. Eu me sinto mal de não conseguir contribuir para esse seu sonho se realizar. Meu amor, não se sinta desse jeito, vai. Ah, é difícil. É difícil. Tudo que eu mais queria era poder te proporcionar tudo, tudo o que você sonha. Tudo que eu mais queria é me casar com você, mas as coisas estão demorando muito para melhorar. Eu queria saber se pelo menos você... Você não quer vir morar comigo? É. Vem morar comigo, pelo menos a gente fica mais perto um do outro. Vamos? Olha, eu confesso que eu não esperava por aquilo. Eu já passava a maior parte do tempo na casa do Paulo. Mas eu sempre pensei que quando a gente se casasse, a gente teria o nosso cantinho, né? Eu adorava a minha sogra, mas sabe, né? Eu queria viver só eu e ele, entende? Eu já tinha visto muitos casais terem problema porque a mãe de um deles vivia junto. Mas, enfim, o Paulo pediu tanto, tanto, que eu aceitei. Confesso que foi uma decisão bem difícil para mim, mas eu amava tanto ele, tanto. A gente já estava junto há quase sete anos. Sete anos sonhando em viver ao lado desse homem, meu Deus. Eu resolvi aproveitar, mas deixei claro para ele que eu nunca ia desistir do casamento, hein? Mesmo que a gente já estivesse morando junto, eu ia entrar de branco numa igreja de qualquer jeito. Como eu comecei a morar com o Paulo, eu passei a ajudar nas contas da casa. E por isso ficava cada vez mais difícil juntar o nosso dinheirinho, né? Pouco tempo depois de eu ter me mudado, a minha sogra infelizmente faleceu. Foi um golpe muito duro para a gente. O Paulo ficou completamente arrasado. E eu tive que dar muito apoio para o meu amor. Era uma fase difícil que a gente ia enfrentar juntos. Foram tantas, né? Mas se tinha um lado bom nelas, era que cada vez mais esse nosso amor se firmava, sabe? Quando a gente completou doze anos, a gente decidiu que era a hora do nosso sonho se tornar realidade, né? Sim, quase doze anos de namoro, noivado e morando junto. Eu demorei doze anos para chegar onde eu queria. Mas eu cheguei. É. Doze anos de planejamento. Doze anos guardando imagens de ideia de decoração, de vestido. Sabendo exatamente como eu queria que tudo acontecesse no meu grande dia. Eu já tinha tudo. Tudo na cabeça. E finalmente a gente tinha um bom dinheiro guardado. Aqueles meses foram os mais especiais da minha vida. Eu procurava tudo com tanto cuidado. Eu pesquisava, eu fazia orçamento, eu marcava degustação para as comidas da festa. Fiz questão de acompanhar cada mínimo detalhe. Tinha que ser tudo perfeito. E quer saber uma coisa? Foi. Foi melhor do que eu tinha sonhado. No grande dia, eu passei mal, de tanto nervoso. Mas foi exatamente como eu queria. Meu vestido, a decoração da igreja, as músicas. O meu pai entrando do meu lado. O Paulo estava tão lindo me esperando no altar. Ai, que sensação maravilhosa, gente. Passou um filme na minha cabeça de quanta coisa eu tinha. Já tive que abrir mão, né? De como eu deixei de fazer coisas para ter que guardar o dinheiro. De tudo que a gente já tinha passado naqueles 12 anos juntos. Eu não me arrependia de nada. Nada. Tudo. Tudo valeu muito a pena. Nossa. Foi muito emocionante. E deu tudo certo. Deus é muito maravilhoso, né? Eu sei que para muita gente pode parecer uma bobagem. Pode parecer ridículo uma pessoa sonhar tanto assim com um casamento. Mas para mim aquilo era sensacional. Era uma realização, sabe? Era o dia mais importante da minha vida. Com o dinheiro que eu tinha juntado, a gente até conseguiu fazer uma viagem de lua de mel. Que fase mais deliciosa. Era uma fase maravilhosa que eu estava vivendo. E ao lado do Paulo, né? Era a recompensa. É, a gente merecia aquilo. É, mas sabe? A vida real não é uma novela, né? Se fosse uma novela, acabaria ali. Com o final feliz, né? Os felizes para sempre. Assim que fala, né? A vida real é bem mais complicada. Quando a gente voltou da nossa lua de mel, seis dias depois do casamento, foi que eu acordei do sonho. Aquele sonho. Aquele que eu sonhava desde tão jovem. Eu precisei acordar. Eu me apaixonei pelo Paulo com 20 anos. Nós namoramos. Nós noivamos. Nós casamos. Casamos. E eu pensei que eu passaria com ele o resto da minha vida. Não. Mas não foi isso que aconteceu. Ele me fez acordar. De volta da lua de mel. Ele me chamou para conversar. Sabe o que é, Joana? Joana, eu nem sei como dizer isso agora para você. O que foi, meu amor? O que aconteceu? Olha aqui, antes de mais nada, por favor. Promete que você não vai me odiar, por favor. É que... Eu... Olha, para mim... Está sendo um erro. Hã? É, um erro. Eu... Eu estava tão acostumado com a nossa vida. Que eu não percebi que estava tudo no automático. Que conversa é essa, Paulo? É. Do que você está falando? Olha aqui, eu estou falando que a vida... A vida com você sempre foi... Foi maravilhosa. Mas eu não posso. Eu não posso continuar. Eu percebi que... Não tem mais amor. Não tem. É só comodidade. Como é que... E o relacionamento assim não vai para frente. Não dá. Não dá para a gente ficar junto, entendeu? Eu fiquei olhando para ele... Sem acreditar. Era uma brincadeira. Não, só podia ser. Era uma pegadinha, sei lá. Não tinha o menor cabimento que ele estava me falando. Como assim? Enquanto eu estava achando que estava vivendo no paraíso... Ele estava dizendo que não me amava mais. Depois de tudo. Depois de doze anos juntos. Depois do nosso tão esperado casamento. Depois da nossa viagem maravilhosa de lua de mel. Que absurdo. Meu Deus, que absurdo. Era aquele que eu estava ouvindo. Eu achei que o Paulo estava em surto. Eu falei para ele descansar, que a gente conversava depois. Mas... Mas ele estava tão calmo. Ele estava tão tranquilo. Ele não deixou cair uma lágrima sequer. Eu até perguntei se ele tinha outra. Ele ficou ali me olhando. Só isso. O Paulo falou que se eu quisesse... Ele até poderia sair da casa dele por uns tempos. Até eu encontrar um lugar. Meu Deus, o que estava acontecendo com a minha vida? Por que ele estava fazendo aquilo comigo? Quando eu percebi que ele estava falando sério... Eu nem tive mais forças para falar mais nada. Era real. O Paulo estava terminando comigo. E nem conseguia me explicar o motivo direito. Eu preferi sair da casa. Depois de tantos anos, eu tive que voltar para a casa do meu pai. E... E aí eu tive que falar... Morrendo de vergonha... Que eu ia me divorciar menos de dez dias depois de ter me casado. Eu demorei doze anos para realizar o meu sonho. Eu passei... Doze anos da minha vida ao lado de um homem... Em que eu tinha certeza que era o amor da minha vida. E tudo acabou em menos de dez dias. Simples assim, dez dias. Ele jogou no lixo. Doze anos de história. Eu ainda tentei. É, nos dias seguintes eu... Tentei entender o motivo daquilo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu corri muito atrás do Paulo, mas... Ele chegou num ponto que... Não aguentava nem ouvir mais a minha voz. Toda a minha família acha que ele tem outra. Só que eu não consigo acreditar nisso. Ele nunca fez esse tipo mulherengo. Não faz sentido nenhum. Faz um mês que eu saí de casa... E eu ainda não consigo aceitar. Eu amo o Paulo. Eu queria voltar para ele, sabe? Eu queria esquecer os últimos dias. Mas ele está tão decidido. A última mensagem que eu recebi dele foi sobre assinar o divórcio. Eu acho que ele não tem ideia, né? Ideia nenhuma do quanto ele... Está me fazendo sofrer, sabe? Porque... Não é possível que alguém machuque tanto uma outra pessoa até... Sabe? Até pouco tempo atrás que dizia que amava. Como eu comentei, eu não sei nem por onde eu recomeço a vida. Olha, eu não sei... Não sei como mergue. Eu não sei como retomar a minha vida. Não sei. Eu não sei. Parece que é um pesadelo, né? Tudo parece... Que é só escuridão. Eu comecei a ter medo do que eu posso fazer comigo mesma. Porque se eu não sair logo dessa... Eu não sei o que vai ser. E aí eu peço, por favor, me ajuda. Orem por mim. Orem para que o Paulo volte para mim. Orem para que eu volte a ser feliz. Orem para que eu consiga sair dessa.